Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Carlos Mink, Adriana. Saudade, Adriana. Boa tarde, Daniel Librelon, deputado Eliomar. Boa tarde, deputado Luiz Paulo Valdeque, deputada Marta Rocha, nossa tia Ju. Então, a ideia é que a gente possa fazer um debate rapidamente, deputado Marcelo, deputado Márcio Canella, deputada Lana, uma reunião do Colégio de Líderes ampliada, para que a gente possa tomar algumas decisões. Desde já dizendo que nós, que eu apresentei alguns projetos de leis, que a ideia é que a gente possa gerar um diário oficial ainda hoje, para botar na pauta, e para que a gente possa fazer a votação ainda hoje, para que a gente possa dar uma ajuda ao município e também mudar algumas legislações pertinentes para que a gente possa atender a região. Serão projetos coletivos. Uma vez votado, a gente vai abrir para que os demais parlamentares tenham corretorias. Então, a ideia era que a gente pudesse fazer uma ajuda de 30 milhões. É caos, Luiz. 30 milhões de reais. A cidade, dizer que acabou é muito forte, mas as pontes do centro, os carros um em cima do outro, carros dentro dos rios, corpos, as imagens dos corpos agarrados nas pontes. Tem um vídeo onde passam em 5, 6 segundos, 7 segundos, dos 3, 4 corpos. Caos. Eu fui prefeito por duas vezes, enfrentei algumas enchentes, mas igual a essa que eu vi agora em Petrópolis, nunca vi. E lá, todos dizem que uma enchente muito forte foi a de 88, a de 2011 também, mas essa chegou, a água alcançou lugares que nunca antes tinham alcançado. E a gente vê as encostas embaixo. Caos. Muito triste, muitos óbitos. No dia de ontem, nós chegamos, o governador, eu, o secretário Max, depois esteve conosco lá, o secretário Matheus de Assistência, tivemos outros secretários. Estivemos com o prefeito, com o vice-prefeito, e foi fundamental aí da nossa ontem, porque ainda ontem, já, de madrugada, nós tínhamos 44 equipes dos bombeiros nos locais, locais que só tivemos alguns outros, que só tivemos acesso no dia de hoje, e é muito triste, muito triste, isolador. Então, eu quero ouvir os líderes, ouvir os parlamentares, é uma reunião ampliada, para que a gente possa socorrer as pessoas que precisam nesse momento. Até agora há pouco, tínhamos mais de 20 resgatados com vida dos escombros. Então, de novo, foi fundamental a mobilização do coronel Leandro, do governador Cláudio Castro, do secretário Max, muitos equipamentos na cidade. Eu acho que é uma solidariedade grande, mas a gente precisa ajudar. deputado Luiz Paulo. Por acaso, eu... Deixa, deixa só, só, só. O ideal é que a gente possa usar por três minutos. Não vou fazer um discurso de encaminhamento, mas três minutos, cada parlamentar, a gente possa tirar aqui o... Deputado Luiz Paulo. Por acaso ou não, eu, de alguma forma, eu vivenciei a tragédia da região serrana de 88... De 2011... De 2011, e esta que está acontecendo. Tem características absolutamente distintas. De 2011, o grande cúmulo Nimbus que estacionou na região serrana, de Petrópolis, pegou especificamente o Vale do Cuiabá. Porque o cúmulo Nimbus estava no Vale do Cuiabá, Teresópolis, praticamente tudo, Friburgo e Sumidouro. Esse cúmulo Nimbus, menor, mas muito poçante, ficou no centro de Petrópolis. Mas é o mesmo fenômeno excepcional que vem acontecendo de três décadas para cá. E a região serrana é muito frágil. Então, diante disso, senhor presidente, eu acho que a liberação de 30 milhões, emergencialmente, é fundamental para comprar medicamento, mantimento, roupa, abrigar as pessoas, enfim, é fundamental. É a solidariedade total e absoluta. Só tem absoluta razão. Agora, posteriormente, é investimento continuado. em definição de uso do solo, questões fundiárias, habitação de interesse social, tirar as pessoas das calhas do rio, dos talvegas, enfim, refletir tudo aquilo que a V. Exª conhece. E o orçamento de 22, principalmente, bem acompanho a V. Exª, com barril a 100. No FECAM, no FECAM, tem no INEA, para a ação, gestão de risco e reparação de acidentes e catástrofes, 126,9 milhões. No nosso FEIS, Fundo de Habitação de Interesse Social, que é 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tem 306 milhões de reais. Aqueles que o governo passado só gastou 1,99%. E ainda tem, e o senhor conhece bem isso, na reserva de contingência, que é para enfrentar aqueles pagamentos extemporâneos, que estão na justiça, 2,450,000, mas que pode tirar também um pedacinho. Então, há, e só para encerrar, presidente, e há também um programa chamado Pacto RJ, que tem 17 bilhões para ser investido em três anos. Por que nós não vamos estruturar a região serrana? Porque esses eventos climáticos vão continuar a existir, vão continuar a ir cada vez mais, e, se não preparar a região serrana, a gente está sempre chorando as vítimas. Deputado Luiz, eu estive com o coronel Camps, à madrugada quase quinteira, e o dia de hoje, pela manhã. Ele tem, na defesa civil, alguns projetos e programas que ele interage com as comunidades, todo ano, todo mês, toda semana. E, se não fosse isso, dá credibilidade, na hora da sirene soar, da credibilidade, na questão das referências para onde vão os moradores. Então, é um trabalho belíssimo. Então, aqui também vai aqui nosso parabéns ao chefe da defesa civil de Petrópolis. Pediríamos que foséssemos ser breve, aqui, depois do quinto, ao usar a palavra aqui no plenário, eu vou abrir para a área também o Zoom, porque aqui foram todos que pediram primeiro. Está da Marta, por favor. inscrito no Zoom, presidente. Ok. Deputado Amar. Presidente, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade à população de Petrópolis, nosso abraço amigo ao prefeito Rubem Bontempo, com quem eu tive a oportunidade de contactar. E quero também elogiar aqui ao seu direcionamento como representante do povo do Estado do Rio de Janeiro, presença física e na sua liderança estando em Petrópolis. Quando, logo pela manhã, nós tivemos notícia que vossa excelência continuava em Petrópolis, eu tive a oportunidade de colocar no grupo de deputados exatamente uma sugestão para que a Assembleia Legislativa repetisse um gesto já comum na sua administração de utilizar aquilo que é economizado nesta Casa Legislativa e direcionar para as grandes questões do Estado do Rio de Janeiro. foi assim na Covid, foi assim na gestão da informação com a comunidade da Maré, foi assim com o Museu Nacional e não seria e não poderia ser diferente agora na situação de Petrópolis. E, pontualmente, presidente, eu queria fazer duas abordagens. Primeiro, dizer que, no momento certo, no expediente final, eu vou aqui, me permitia fazer uma análise do orçamento, olhando para 2020 e 2021, e mostrando o que, quanto isso refletiu no que está acontecendo em 2022. Mas, nesse momento, eu acho que existem algumas questões que precisam ser incentivadas e acho que essa Casa pode fazê-lo. Eu estou recebendo muitos telefonemas de pessoas que querem se dirigir ao município de Petrópolis, indagando como fazer suas doações. E nós percebemos que um obstáculo dessa mobilidade é a questão do preço do pedágio. Então, se nós sairmos, por exemplo, da região dos lagos, encararmos um pedágio da Via Lagos, chegarmos em São Gonçalo, pagarmos outro pedágio, na direção a Petrópolis, um outro pedágio, então, para muitas pessoas, esse valor será um valor pesado. Então, a nossa sugestão aqui é que as concessionárias que trabalham na questão da rede rodoviária é que nós possamos suspender o pagamento desse pedágio. A outra sugestão, presidente, é que nós possamos utilizar aqui uma questão feita pela Prefeitura da cidade de Salvador, que também vivenciou enchentes e conseguiu, junto ao governo do Estado, deputado Márcio Pacheco, duas questões. A primeira, possibilitando um auxílio de um a três salários mínimos destinados a pessoas que perderam móveis durante os enchentes ou catástrofes. Isso não é para, necessariamente, aquele que ficou desabrigado, mas aquele que manteve a sua casa, mas perdeu seus móveis e seus equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. E, por último, não podemos esquecer de fortalecer, através de uma linha de crédito, os comerciantes que, diante desse desastre, perderam seus produtos estão inviabilizados de dar continuidade à sua atividade comercial. Então, nesse sentido, eu deixo aqui as nossas sugestões, externando aqui nossa solidariedade ao povo da cidade de Petrópolis. Muito obrigada. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia de grande tristeza e dor que todos nós compartilhamos com a população de Petrópolis. Então, deixo aqui a nossa solidariedade e também a nossa tentativa, senhor presidente, de construir políticas públicas qualificadas para que a prevenção possa existir. é fundamental que olhemos para o orçamento que aprovamos nessa casa, que detalhou, inclusive, senhor presidente, a previsão e a execução do programa de prevenção e resposta ao risco e recuperação de áreas atingidas por catástrofes para o ano de 2021 e respectiva previsão para o ano de 2022. Eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, que apesar do aumento da dotação geral para 2022, que teve um incremento de mais de 49%, fica evidente que o compromisso de execução em 2021 não refletiu esse incremento. Tanto é que em 2021 a previsão do previsto, apenas 42% do previsto foi liquidado, ou seja, foi realizado. O programa, é claro, se desdobra em diferentes frentes, mas é importante dizer que, por exemplo, o projeto de prevenção de risco e desastre ficou a cargo da própria Secretaria de Defesa Civil e apresentou em 2021 a dotação de R$ 686 mil, ou seja, muito pouco, um valor muito aquém, mas é mais assustador ainda saber que nada foi liquidado para esse programa em 2021. Porém, para 2022, temos uma previsão orçamentária de R$ 11 milhões e aqui fica a pergunta, será que a implementação, a execução em 2021 desse orçamento, desse programa, poderia ter evitado a presente tragédia ocorrida em Petrópolis? Trago esse questionamento, senhor presidente, porque nós aqui temos formulados políticas de prevenção, de atenção, o deputado Luiz Paulo apresentou aqui, inclusive, as sugestões da CPI feita nessa casa em 2011, enfim, não podemos esperar que mais uma tragédia ocorra para que o orçamento seja priorizado nas áreas de prevenção desde enchente a desabamento de encostas. então quero parabenizar a vossa excelência por disponibilizar rapidamente recursos dessa casa, 30 milhões para ajuda emergencial ao povo de Petrópolis e deixo aqui não só parabenizando essa casa, mas também reconhecendo os esforços do atual prefeito, Rubem Bontempo e deixo a minha solidariedade também a todo o povo que sofre nesse momento. Obrigada, presidente. Eu queria só lembrar que nós estamos numa reunião de colégios de líderes, então prioridade serão os líderes que usar a palavra em seguida eu abro, pode ser assim? Que já começaram a me reclamar. Tia Ju vai falar e depois vou para o Mink e depois a Adriana que é líder do Novo e o Marcos Vinicius do PTB e volto para o plenário de novo, está bom? Senhor presidente, uma intervenção muito rápida com a minha fala, primeiro na defesa de V. Exª, quando abriu essa sessão do colégio de líderes, fazendo uma reunião ampliada. Então, os líderes que estavam aqui presentes logo se dirigiram ao microfone e os que estavam virtualmente também. Então, o senhor não foi injusto nesse sentido porque os que estavam aqui presentes já estavam colocados no microfone e agradeço por abrir para todos. Primeiro, me solidarizar, não quero me tornar repetitiva, senhor presidente, mas dizer que é de suma importância esse auxílio que a Casa, através de V. Exª, vai disponibilizar. Deputada Tia, é toda a Casa, são todos os 70 deputados, já que não tem um A ou B. Tanto é que eu não anunciei ontem, não anunciei hoje pela manhã, procurei conversar com a maioria dos deputados, porque lá, inclusive, até agora, o telefone está pegando muito, muito mal. O telefone celular, lá não pegou ontem, a noite inteira, hoje, de manhã, um ou outro pegava em alguns lugares, então é caos. Mas com quem eu falei, sempre conversando, então, somos todos nós. Sei disso, por isso que eu coloco a Casa, a Casa simboliza o conjunto, né, dos deputados, e V. Exª, até ontem, a deputada Marta Rocha sugeria essa iniciativa, e todos que estavam ali no grupo participando, e sendo solidário com essa questão. Então, é a Casa, quando a gente diz através de V. Exª, sempre muito solícito, incluindo todo o conjunto de deputados. Então, assim, agradecer a todos que estão sendo solidários, não posso deixar de falar da rapidez e agilidade do nosso corpo de bombeiros, eles sempre presentes e pronto e rápido ali, quando há alguma tragédia, mas é importante salientar, presidente, que alguns que me antecederam até já colocaram, a gente precisa, o nosso Estado, principalmente a região serrana e outras cidades também, que são, tem rios e lagos que cortam elas, precisa-se pensar em políticas de manutenção, de habitação, para que a gente possa mitigar minimamente essas ações. A gente sabe que ninguém mensura a força da natureza, mas a gente pode, pelo menos, através da manutenção, das habitações, mais de forma regularizada, poder evitar ou mitigar algo que toma uma proporção imensa e nos colocar à disposição, parabenizar aí a ação conjunta do nosso governador, de vossa excelência, do corpo de bombeiro, da assistência, da ação social e de todos, toda a sociedade que está se mobilizando para socorrer emergencialmente à cidade de Petrópolis, mas deixar aqui essa, como vossa excelência já abriu essa sessão dizendo que algumas atitudes serão tomadas através de leis para que a gente possa melhorar essas situações de combate às tragédias e desastres que vêm assolando a nossa cidade e o nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Carlos de Mink, Presidente Democrático André Siciliano, deputadas, deputados, uma tristeza absoluta. Nós, mais antigos, já vimos isso outras vezes, mas essa foi realmente terrível a descrição de vossa excelência, nós vimos também nos vídeos. É um horror. Então, primeiro ponto, solidariedade total ao povo de Petró, das famílias, que todos participem das campanhas de doação, força total ao nosso prefeito ecossocialista Rubens Bontempo, como o Valdeck falou, ficou um ano lutando para o mandato legítimo, assumiu agora, nem dois meses depois, essa desgraça total. Então, já falei com ele, já coloquei à disposição, mas aqui um abraço público ao bom tempo. Queria parabenizar André Siciliano, mostrar o orgulho também de ver você representando nós todos lá em Petrópolis, e essa proposta que nós todos vamos votar e aprovar do apoio de 30 milhões, essencial, dá uma resposta imediata. Agora, eu volto ao ponto que o Valdeck falou logo antes da questão que eu também postei, a questão da cultura da prevenção. Então, vamos lá agora pontos bem concretos para finalizar. Na crise de 2011, no ano seguinte, 2012, 2013, nós compramos um radar super moderno para o INEA operar junto com a defesa civil. Então, a primeira questão que a gente tem que perguntar é se esse radar está operando bem, se ele detectou algo previamente, como é que foi a comunicação com bombeiros, defesa civil, prefeitura. Saber esse investimento que foi feito não foi pequeno com recursos do FECAM, se isso está funcionando, se tem que aperfeiçoar, se alguma coisa deve melhorar. Na época, nós também implantamos o sistema de alerta de cheias, que é um sistema muito barato, com medidores em todos os rios que quando chegam a um determinado nível dispara por SMS para todos os inscritos, vereadores, defesa civil, prefeitos, líderes comunitários ou alerta de cheias. Se isso está funcionando, entendo que esteja funcionando. Também na época, com o recurso do FECAM, compramos sirenes para vários e vários municípios. Ver se isso está bem, se a gente tem que reforçar, inclusive, nesses 30 milhões, se cabe algo nessa questão da prevenção. Nessa época, também com recursos do FECAM, bancamos planos de mapeamento de risco e planos de contingência para todos os municípios. O mapeamento de risco diz as áreas aonde não se pode fazer novas ruas, novas construções por causa do declive, por causa das questões geológicas. Então, é saber se esses mapeamentos de risco estão sendo cumpridos, eles precisam ser atualizados, porque essas coisas também vão mudando com o tempo. Esses mapeamentos foram feitos em 2012 e 2013. A gente está em 2022. E se as prefeituras estão respeitando o mapeamento de risco? Nós temos, inclusive, e vou falar rapidamente, convocar todos para fazer o cúmplice disso, temos uma lei de 2010 que garante que todos os conjuntos habitacionais novos, pelo menos no mínimo 10%, seja para receber pessoas que estão em áreas de encostas, em margem de rio, isso é o que a gente chama de APP, áreas de preservação permanente, para ir tirando essas pessoas para lugares dignos e seguros, se isso está sendo cumprido pelos planos habitacionais. Também em 2013, uma outra lei diz que os municípios devem incorporar nos seus planos de uso do solo as restrições do mapeamento de risco, para não haver a possibilidade de licenciarem ruas e empreendimentos naqueles locais onde o mapeamento de risco diz que pela declividade, pelo tipo de solo, nem pensar. Então, a gente tem que trabalhar com esse objetivo disso, não tem nenhum objetivo de culpabilizar ninguém, nenhum objetivo de disputa ideológica, política, esse momento é de solidariedade, não é de luta política. Mas se há mecanismos criados, radar comprado, elevação do nível dos rios, sirenes, para concluir, por favor, Mink, nós temos que ver se isso está sendo cumprido ou se essas leis devem ser atualizadas e para concluir, presidente, nós criamos uma unidade de conservação em 2019 em Petrópolis para evitar favelização na área da Serra da Estrela, entre a APA, Petrópolis e a Rebio Tinguá. Nesta área, que não é parque, mas é uma área de restrição, exatamente, de construção em costa, não houve novas construções, não houve deslizamento, então funcionou. Eu vou depois pedir para a vossa excelência pautar para a semana que vem um projeto do qual o Rubens Montempo é coautor comigo que também prevê proteção de áreas de risco em Petrópolis, chama APA, MONA, Movimento Natural Maria Cumprida, depois eu vou explicar a vossa excelência. Muito obrigado a todos, hora de unidade e solidariedade. O deputado Carlos Mink, como eu disse, não tenho dúvida, prevenção aconteceu, mas a quantidade de chuva que caiu em um período de quase duas horas, impossível. Deputada... É impossível a prevenção total, concordo. Adriana, em seguida, deputado Marcos Vinicius e volto aqui para o plenário. Obrigado. Está sem áudio, deputada. Boa, Adriana, não estamos ouvindo você. Eu acho que o áudio... Deputada Adriana, passei a palavra para a vossa excelência. Desculpa, presidente, porque pelo computador meu som não estava saindo. Eu vou falar muito rapidamente aqui para prestar minha solidariedade para o povo lá, para todos os cidadãos de Petrópolis. É uma região que eu tenho muito carinho, passei lá com os meus avós toda a minha infância. Inclusive, o deputado Luiz Paulo citou aí a tragédia de 88, que eu me lembro bem. dizer que o senhor foi impecável, como sempre, nos representando lá na noite de ontem. A deputada Marta Rocha hoje também sugerindo que nós fizéssemos essa reunião que agora está acontecendo para destinar recursos imediatamente, como já havia acontecido na pandemia. Então, parabenizar todos os deputados que imediatamente se prontificaram a todo tipo de ajuda. e dizer agora ressaltar brevemente a importância de a gente priorizar agora no orçamento os projetos para a região de Petrópolis que com certeza vão ser fundamentais para essa retomada dessa pós-tragédia que com certeza vai abalar eles e a todos nós. Então, vai ser muito necessário. É só isso, presidente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Adriana. Deputado Marcos Vinícius. Boa tarde a todos. Eu cheguei pela manhã em Petrópolis vindo de Brasília. Encontrei o senhor logo pela manhã. Representei a cidade de Petrópolis e a cidade onde eu vivo. assim como o deputado de alguma forma nós na tragédia de 88 em 2011 e o que eu quero deixar aqui claro já colocou muito bem nas suas palavras é qualquer ajuda. É uma tragédia que assim não vi igual nem em 2011 nem em 88 o deputado dos Paulo passar eu eu penso é disso aqui não perderam a vida é cidade a recuperar é a sua pungência presidente eu vim agora em casa se o senhor viu que eu ainda ainda estava de sapato e e terno vim em casa trocar de roupa depois eu contei mais de 50 carros dentro do rio é uma desoladora então a assembleia mais uma vez na frente e se colocando para ajudar três que fazem em todos os momentos eu quero agradecer aos colegas deputado canela teve de manhã Rodrigo Amorim está aqui o governo do estado está em peso na cidade então é do município nós realmente nos despindo da cidade onde eu vivo da minha cidade e os deputados que se solidarizam com o Petrópolis em nome do Itália obrigado deputado Marcos deputado Valdeck deixa Valdeck eu abri para os líderes e o Valdeck é o nosso líder mas algum outro líder que queira usar da palavra antes de eu passar deputado Alexandre feito em seguida do Valdeck e depois o Márcio depois a enfermeira Regiane tem problema você manda a enfermeira você manda deputado Valdeck por favor presidente André Siciliano eu usei a tribuna no expediente inicial para manifestar minha solidariedade antes de mais nada ao povo metropolitano e também ao nosso querido amigo prefeito Rubens Bom Tempo então não vou repetir daqui o discurso que fiz da tribuna é uma tragédia de grandes proporções já é uma terceira grande tragédia dessa natureza que enfrenta o povo de Petrópolis mas eu queria sem repetir o discurso que já manifestei primeiro dizer a você André viu presidente André que eu me senti muito representado por sua atuação como presidente desta casa representando o parlamento fluminense buscando ir ao encontro das pessoas a tempo e a hora no momento da dor no momento do sofrimento acho que isso é um gesto de grande envergadura que eu quero aqui ressaltar e agradecer e declinar que sou o seu representado nessa sua forma de atuação isso dito eu quero dizer que uma coisa é o atendimento emergencial às pessoas às instituições outra coisa é a ação de longo prazo no que tange ao atendimento emergencial eu acho que a medida de destinar recursos na ordem de 30 milhões de reais é uma medida acertada sem dúvida acho que a gente precisa prever ou garantir é que esses recursos possam chegar por exemplo deputado Chico Machado as famílias que perderam tudo de alguma forma deputada Renato e temos tratado disso na comissão especial de pobreza extrema e miséria de alguma forma que esses recursos possam alcançar por algum tempo ainda que emergencialmente André as famílias que ficaram desprovidas de tudo alguma forma de auxílio emergencial aí o desenho detalhado não vai ser feito aqui agora eu sei que tem outro projeto são dois projetos tem um outro projeto que suspende a vedação do acúmulo de benefícios assistenciais em situação de calamidade pública é o correto a fazer acumular benefícios em tempos normais a gente entende que não é adequado mas em tempos calamitosos essa vedação tem que ser suspensa que as pessoas estão sofrendo e sofrendo muito ao mesmo tempo que esses recursos possam de alguma forma também alcançar pequenos micros empreendedores para ter uma linha de financiamento emergencialíssima para que retomem suas atividades de alguma forma porque isso também causa uma paralisia um transtorno ainda maior no quadro de crise que já se encontra então seja um atendimento emergencial direto às famílias um recurso direto às famílias seja uma linha uma linha emergencial de financiamento para micros e pequenos empreendedores para que seus negócios voltem a rodar no mais curto espaço de tempo possível nós estamos falando de um local por exemplo ali no alto da serra a área bem atingida no topo da rua Tereza ali é um centro comercial importantíssimo da cidade de Petrópolis um pulmão comercial importante ali é preciso encontrar uma maneira de mitigar os impactos no emprego na renda enfim na movimentação da economia naquela região da cidade na cidade como um todo e vossa excelência lembrou quero trazer um exemplo do que nós vivenciamos no município de Niterói foram feitos muitos investimentos durante anos em defesa civil André sobretudo em contenção de encostas em contenção de encostas nos núcleos comunitários de defesa civil no DEC por exemplo para ir formando a população que vive nesses territórios Marcio Pacheco sobre as medidas mais importantes a serem adotadas em situação de calamidade a adoção de dispositivos como o Mink mencionou radares e sirenes enfim a implementação a colocação de pluviômetros pluviômetros nas escolas dessas comunidades para acusar o aumento o aumento súbito do potencial de chuvas naquela localidade então há um conjunto de investimentos permanente em defesa civil que tem que ser feito agora é atender enfrentar a tragédia a crise e fazer os investimentos emergenciais mas saiu da crise saiu da tormenta é preciso fazer esse investimento de longo prazo em defesa civil e alguns desses investimentos não ficam não ficam nítidos à luz do dia sabe Rejane fazer investimento de dezenas de milhões de reais em contenção de encosta ninguém inaugura a contenção de encosta ninguém descerra a placa em contenção de encosta mas isso salva vida isso salva muitas vidas então investimento em defesa civil a gente tem ano após ano já vou concluir aqui no estado do Rio de Janeiro as contas públicas deputado Luiz Paulo vem sendo criticadas no TCE entre outras razões pela falta de execução dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social o FEIS que corresponde a 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e ano após ano nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro os governos vem sendo questionados em suas contas por não executar os recursos do FEIS ora temos que executar o FEIS e retirar essas famílias que estão morando em área de risco e morar em local seguro em assentamento seguro o FEIS é feito para isso então os recursos do FEIS é muito importante e por último dizer e amanhã tem uma reunião Luiz Paulo da subcomissão que foi criada na comissão de tributação para discutir iniciar a discussão do Pacto RJ deputado Márcio Pacheco será necessário que o governador do estado redefina redefina a linha de investimentos no âmbito do Pacto RJ é preciso canalizar investimentos expressivos não apenas para enfrentar a tragédia é bom lembrar também do Noroeste as chuvas que arrebentaram ocupado algumas semanas as chuvas que ainda deixam consequências fortíssimas no município de Miracema para concluir para concluir então o dinheiro do Pacto RJ para enfrentar as tragédias as enchentes e as calamidades mas também investimentos estruturantes para que a gente desenvolva minimamente uma cultura da prevenção deixemos de ser apenas o país da inauguração a gente tem que prevenir a gente tem que manter a gente tem que antecipar cenários o Pacto RJ tem que servir para isso também era isso André líder do PC do B nossa companheira comandante enfermeira Rejane presidente obrigado primeiro eu queria dirigir minha palavra a todos os deputados que prontamente atenderam o seu chamado para uma reunião de líderes hoje às 14h30 para que a gente pudesse discutir essa situação de Petrópolis todos os líderes aqui presentes na sua responsabilidade para que a casa possa atender as demandas de Petrópolis nós queremos aqui deixar a nossa solidariedade e o pronto atendimento que vossa excelência fez ao se dirigir àquela cidade assim como o governador assim como vários deputados que ainda estão lá mas queria dizer presidente que é fundamental que a gente possa dar esse apoio concreto né concreto aquelas pessoas que estão lá precisando da nossa ajuda a ajuda da casa legislativa e vou mais à frente presidente porque não é a primeira vez que esse tipo de desastre acontece no estado do Rio de Janeiro nós precisamos Chico também pensar não só na prevenção mas agora eu estou falando do imediatismo a cidade precisa de água a cidade precisa de energia elétrica e a gente pode sim aqui na casa liberar a taxa de água da CEDAI liberar a taxa de água junto à concessionária para que nesse momento que a cidade precisa se reorganizar a gente possa fazer alguma coisa aqui pela casa os 30 milhões é fundamental é fundamental mas também é necessário pensarmos outras coisas que nós enquanto poder legislativo podemos fazer e juntar minha fala presidente a questão aqui trazida pelo deputado Valdeck a prevenção a ciência o estudo os profissionais os geólogos que precisam estar ali mapeando estudando cada solo da nossa cidade então é importante que Rio de Janeiro Angra do Geis e aquela região que sempre é atingida por essas chuvas que possa ter um estudo prévio que possa ter o investimento prévio para que possa minimizar eu estava conversando aqui com a deputada Célia nós não vamos conseguir prevenir tudo porque são desastres naturais quem imaginar que em seis horas pudesse haver tanto tanta coisa arrasada tanta terra arrasada naquela cidade mas nós podemos sim a cidade pode investir na prevenção no sentido de minimizar de minimizar tantas mortes que aconteceram então presidente concretamente parabenizar a casa aprovar os 30 milhões trabalhar presidente junto a concessionária de energia elétrica trabalhar junto a concessionária de água e esgoto para que a gente consiga garantir que a cidade tenha limpeza tenha as condições de voltar e ajuda ajuda essas famílias para facilitar enterro para facilitar documentação nós pela comissão de defesa dos direitos da mulher estamos fazendo uma grande campanha de arrecadação de produtos de limpeza e de higiene cada comissão da casa pode fazer a sua parte pedir a população pedir aos empresários pedir aos supermercados que doem que façam a doação desses produtos nós escolhemos pela comissão de defesa das mulheres esses produtos para fazermos essa grande campanha no estado do Rio de Janeiro mas a comissão da criança pode pedir leite a comissão de direitos humanos pode estar pedindo aos profissionais de serviço social a enfermagem está toda lá à disposição temos um grupamento do governo do conselho federal de enfermagem que já se colocou à disposição para que na hora certa possa ir para lá vacinar as crianças fazer a prevenção de saúde então é disso que a gente precisa que a casa faz a casa precisa abraçar e é isso que todos os deputados estão fazendo aqui sobre o seu comando sobre a sua orientação e é disso que a casa precisa agilidade parabéns presidente parabéns para nós infelizmente num momento tão duro deputado Márcio Pacheco por favor em seguida vou abrir para o deputado Alexandre Freitas estamos priorizando os líderes em seguida deputado Eliomar com ele senhor presidente em primeiro lugar nossa solidariedade a todo o povo de Petrópolis ao prefeito aos deputados que são da região um aqui acabou de se manifestar deputado Marcos Vinícius e enfim a todo o povo do estado do Rio de Janeiro que se solidariza com esse momento trágico da cidade de Petrópolis tão rica para todo o estado quero ressaltar aqui a importância da presença efetiva do governo do estado imediata no local com a presença do senhor governador Cláudio Castro dos secretários e com uma estrutura pujante e importante para fazer com que realmente as pessoas pudessem sentir a mão do estado na proteção nesse momento tão difícil é muito importante ter responsabilidade a quantidade de água que caiu é absolutamente trágica então de fato ainda que todo o aparato e há de fato um programa efetivo na cidade era impossível prever uma tragédia do tamanho que aconteceu a importância agora é ver o estado atuando efetivamente com todo o seu aparato sem deixar de ter a presença firme em recursos em obras em manifestação de apoio e nesse momento seu presidente manifestar aqui essa iniciativa da Assembleia Legislativa capitaneada por vossa excelência e de todos os demais deputados em aportar recursos da ordem de 30 milhões para a cidade de Petrópolis e essas demais medidas legislativas que serão efetivas e fundamentais para esse momento em 2011 eu estava lá o governador Cláudio Castro e eu trabalhávamos juntos e estávamos lá hoje numa outra circunstância no mesmo momento infelizmente enfrentamos mais uma tragédia agora há pouco senhor presidente eu falei com Dom Gregório Dom Gregório é o bispo titular é o bispo da diocese de Petrópolis imediatamente não só a igreja católica todas as igrejas denominações já estão todas inseridas nesse processo de forma a serem pontos de acolhida e de recebimento de donativos e doações imediatamente senhor presidente falei com ele obviamente com a rede que temos uma rica ligação com a igreja estamos aí nos manifestando com doadores e que estão dirigindo já doações para as igrejas locais e todas as paróquias absolutamente todas as paróquias já são neste momento pontos de recebimento para doações eu não sei quem pediu a parte então eu vou encerrar eu vou encerrar o deputado Rodrigo estava no local vou encerrar deputado Rodrigo porque o presidente pediu para encerrar deputado Rodrigo se não se não se não se não está lá ou estava esteve lá durante todo esse tempo e pôde presenciar isso então estou aqui fica o nosso manifesto e a nossa presença efetiva parabenizando nos solidarizando e sobretudo seu presidente que as famílias sejam acolhidas nesse exato momento de tanta pena tanta dor e que a gente esteja junto com o Petrópolis nesse momento deputado Márcio primeiro dizer que a solidariedade está sendo excepcional de entidades de pessoas físicas jurídicas e também de prefeituras no entorno mandando mantimento alimentação equipamentos município de Caxias mandou mais de 200 brigadistas de defesa civil outros municípios fazendo a mesma coisa mandando equipamento como Belfor Rojo então a solidariedade está bem bacana deputado Rodrigo é uma reunião de líderes e estão escritos alguns deputados seguida do Eliomar vossa excelência perdão Eliomar Alexandre Freitas vossa excelência pode ser pode ser presidente até abro mão é só para justificar aqui estava com vossa excelência ontem parabenizar vossa excelência pela presença imediata junto com o governador e justificar minha ausência presencial e estar acompanhando aí porque estou aqui em cima ainda com o governador e outros parlamentares obrigado presidente ok deputado Eliomar em seguida Alexandre Freitas senhoras deputadas senhores deputados presentes funcionários aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que estão junto o nosso mandato é eu faz muito tempo que eu participo do parlamento a minha vida começou em 1987 eu me lembro perfeitamente que quando nós discutíamos o orçamento naquela época tinha uma rubrica que chamava-se reserva de contingência essa reserva de contingência era em torno de 10 11% no máximo não passava disso daí depois essa reserva de contingência essa rubrica foi substituída por ocasião da discussão votação do orçamento sempre apresentava-se uma emenda dizendo que o executivo tinha um percentual enorme para fazer suas alterações do jeito que quisesse eu estou falando isto exatamente para dizer o seguinte nós estamos trabalhando aqui em cima de tragédia anunciada tragédia anunciada estamos aqui trabalhando o leite derramado a solidariedade que se chega hoje e esta solidariedade está sendo digamos universal de todos os federal estadual municipal da população principalmente do povo a população está indignada com isto daí então se solidariza como um ato concreto buscando fazer campanhas de doação isso aquilo quer dizer então isto daí é importante a presença da assembleia legislativa através do seu presidente lá em primeira hora coisa que não acontece há muito tempo isto é fundamental mas não justifica de forma alguma isto tem que ficar muito claro a ausência de legislativo a ausência de executivo a ausência exatamente daqueles que são responsáveis por definirem políticas públicas porque é uma vergonha isso que aconteceu poderia ter sido evitado a engenharia está aí para isso tem todas as condições quando nós defendemos aqui que não está havendo a preocupação devida em relação ao tratamento que deve ser dado as nossas encostas isso daí todo mundo faz ouvido de mercador quando a gente discute aqui ações que devam acontecer para definir uma política pública eficaz eficiente de moradia de habitação não tem ou se chega aqui nesta casa não é aprovado como devia então há uma ausência do executivo de legislativo de tudo então aí agora de seis de quatro quatro anos de três em três anos de repente vai amildando esses espaços por ocasião dos desastres então todos com né de forma conduída então vem aqui para justificar se eu fosse morador de Petrópolis agradeceria primeiro tudo que está vindo em termos de solidariedade mas não desculparia de forma alguma o descaso o esquecimento a ausência do Estado amanhã nós vamos ter uma reunião exatamente da subcomissão subcomissão para a gente ver como é que está sendo tratado esses recursos da CEDAI e do Pacto RJ nós queremos exatamente saber como é que isso está acontecendo é muita estrada asfaltada e nenhuma obra de encosta comparando está sendo vista o que é isso será que a gente não tem conhecimento a gente não tem competência e capacidade inclusive para trabalhar a nossa elaboração legislativa no sentido de socorrer e aí eu quero finalizar dizendo o seguinte já foi enfatizado aqui pelo deputado Valdeck pelo deputado Luiz Paulo se não houver uma continuidade naquilo que diga respeito a nossa responsabilidade como legislador de trabalhar políticas efetivas para evitar que isto venha a acontecer ou seja trabalhar de forma a prevenir não vai adiantar nada provavelmente no próximo então estaremos aqui repetindo esse lenga lenga que a população lá fora não aguenta mais então eram essas considerações que eu gostaria de fazer deixar minha solidariedade total o meu sentimento de dor junto com aquela população petropolitana deputado deputado Alexandre Freitas em seguida deputado Marcelo Dino e Flávio Serafim para encerrar nós temos aqui a nossa nova deputada Paula Francinete Machado de Jesus já já vai tomar posse seja bem vinda deputado Alexandre por favor obrigado presidente hoje pela manhã por volta de mais sete horas tive a oportunidade de conversar com o senhor sobre o que vem acontecendo lá em Petrópolis só nos resta deixar a nossa solidariedade com o povo da cidade lamentar todos os mortes e toda a destruição que essa água trouxe para essa comunidade e agora chegou a hora da LERJ trabalhar para que recursos economizados sejam direcionados para o bem da população ao longo desse mandato já economizei sete milhões de reais e eu fico muito feliz de estar contribuindo um pouco junto com todos os pares obviamente com todos os setenta deputados que vão votar essa essa esse direcionamento da verba da LERJ para tentar amenizar o mínimo que seja de todo esse desespero queria dizer também que a gente está promovendo uma vaquinha tá presidente quem entrar nas minhas redes sociais vai poder ter o link de uma vaquinha que a gente vai direcionar também para instituições que estão combatendo os danos que ocorreram ali na cidade e a gente também vai entrar em contato com órgãos do estado porque a gente já foi procurado por algumas ONGs que estão querendo direcionar arrecadação mantimentos roupas só que não tem veículo para levar até a cidade então a gente agora vai fazer o contato com o executivo para ver se consegue viabilizar esse transporte dessas doações então vou deixar aqui toda a minha solidariedade pelo povo de Petrópolis uma cidade que eu tenho um carinho muito grande vou de forma frequente resolver demandas e participar de reuniões ali na região na região serrana como um todo mas Petrópolis também tem um lugar muito especial aqui no meu coração e toda a população da cidade deputado Marcelo Dino boa tarde senhor presidente boa tarde nobres deputados eu quero agradecer a Deus a rica oportunidade de poder estar aqui representando a nossa nosso estado senhor presidente externar minha solidariedade a toda a população de Petrópolis eu estive cedo passei a parte da manhã toda lá da tarde também regressei agora e pude ver o quanto a população está sofrendo ali como dói como dói ver aquele povo você vê estampado no rosto de cada pessoa o medo constante saí de lá e ainda estava chovendo encontrei até o deputado Nescal subindo a serra senhor presidente nós políticos temos uma responsabilidade muito grande não é a primeira vez que isso acontece e que nós temos o hábito de ver constantemente são desastres podemos reparar algumas coisas podemos devolver os imóveis eletrodomésticos e tantos outros bens mas até agora que vi são 66 vidas que se perderam e sabemos que vão ser muito mais do que isso quem esteve ali e viu está difícil até de andar na cidade cidade foi dilacerada mas nós não estamos vendo também uma política diferenciada uma política realmente que busque visar a população Giovanni ok nós temos vários projetos como eu tenho projetos aí nós colocamos na casa precisamos de políticas políticas habitacionais que realmente possa ser efetivo e que possa realmente ajudar a população e precisamos que as prefeituras quero dizer que sou solidário ao prefeito bom tempo não estou querendo responsabilizar até porque ele assumiu agora mas dizer que as prefeituras precisam também ter o seu posicionamento está ali fiscalizando mas também dando oportunidade às pessoas que não tem condições de poder ter uma moradia economizei economizei também na LERJ como o senhor agora fez nos representando muito bem liberando esses 30 milhões mas precisamos de ter ações mais efetivas prevenção prevenção é tudo senhor presidente nobres deputados a prevenção faz a diferença como disse podemos reparar quase tudo menos a vida de quem infelizmente já perdeu de famílias exilutadas então eu quero externar minha solidariedade dizer que estamos prontos para essa batalha senhor presidente mas precisamos sim fazer políticas políticas diferentes uma política diferenciada olhando a população que normalmente são aquelas que moram em morros que moram em tantos outros lugares que precisam realmente estão ali não porque querem não porque realmente precisam e aí é onde o estado tem que entrar é aí onde os municípios tem que entrar e fazer a diferença quero parabenizar o senhor deputados estiveram lá governador que lá esteve também quero parabenizar o bombeiro acabei de ver agora uma imagem aqui dos bombeiros se arriscando essa corporação tão importante e tantas pessoas que estão ali como voluntário também fazendo a diferença senhor presidente quero externar mais uma vez minha solidariedade e dizer da importância da prevenção obrigado senhor presidente ok deputado Flávio e vamos dar posse a Paula Tringuelê e depois depois do Flávio vai falar o Chico Machado e a gente vai dar a posse senhor presidente deputados deputadas primeiro lugar registrar minha total solidariedade à população ao povo de Petrópolis que está passando por mais esse sofrimento pouco mais de 10 anos após aquela grande tragédia a maior tragédia socioambiental da história do nosso país Petrópolis mais uma vez se vê envolvida nessa situação então minha solidariedade especialmente àqueles que perderam seus familiares seus entes queridos meu apoio aí ao prefeito Rubens Bontempo que a gente tem acompanhado lutando muito para lidar com essa situação que recentemente reassumiu o seu mandato de prefeito e a todas e todos que estão lá buscando ajudar no enfrentamento dessa tragédia presidente eu quero em primeiro lugar também parabenizar a vossa excelência todas as deputadas e deputadas pela iniciativa imediata de chamar esse colégio de líderes e discutir um apoio a Petrópolis fazendo aí a doação de 30 milhões de reais no fundo de reserva aqui da Assembleia Legislativa acho que não tem melhor maneira de ajudar do que dar mecanismos para que aqueles que estão lá mesmo o prefeito o governo local de ter ferramentas para lidar com essa situação tão difícil e acho que para a gente também ficam algumas reflexões e eu quero destacar bem rapidamente três aspectos primeiro a gente tem um fundo especial de habitação de interesse social que ele não serve só para construir casa nova ele serve para investir em habitação de interesse social e a gente tem batalhado nessa casa há anos para que esse fundo seja investido na íntegra em habitação de interesse social e isso tem sido muito difícil e não é possível que ano após ano a gente viva isso temos recursos com essa destinação os recursos não são destinados e depois vem as tragédias se sucedendo quero reforçar a importância do fundo estadual de habitação de interesse social que muitos de nós aqui nessa casa temos lutado para que ele permaneça e para que ele seja investido na sua atividade finalística dois é evidente que existe uma aceleração desses eventos climáticos extremos eu apresentei nessa casa um projeto para que a gente decrete emergência climática no estado do Rio de Janeiro é cada vez mais rápido a ocorrência de novos episódios extremos contemporais com períodos grandes de estiagem a gente precisa fazer um debate sobre a questão climática sobre a questão ambiental que marca muito esse nosso período recente marca muito a realidade do Brasil em especial o estado do Rio de Janeiro tem sofrido com isso a gente poderia citar a tragédia do Bumba de Angra da região serrana e agora a gente tem mais uma vez Petrópolis tivemos na semana passada Miracema com grandes enchentes precisamos dar um tratamento para isso e por fim a gente precisa entender a questão dessas chuvas fortes dessas enchentes como outros países entendem a questão dos terremotos a questão dos furacões a gente precisa de políticas públicas consistentes e permanentes para lidar com isso acho que a principal ferramenta é a política de habitação de interesse social combinada com uma política ambiental mas isso é muito importante que seja estruturante não pode ser só na tragédia e acho que essa luta que a gente tem travado aqui que eu quero ressaltar e reforçar nesse momento e concluo mais uma vez reforçando a solidariedade ao povo petropolitano que está enfrentando mais esse sofrimento deputado Chico Machado por favor senhor presidente população que nos assiste pela TV Alerj eu quero aqui senhor presidente me solidarizar com a população petropolitana com o nosso querido amigo e ex-deputado estadual Rubens Bontempo prefeito daquela belíssima cidade parabenizar o governador Cláudio Castro por rapidamente ir com o senhor os dois foram juntos numa demonstração de unidade do poder legislativo e executivo para que unindo esforço possamos dar aquela mão amiga aquela população que tanto necessita e que tanto precisa nesse momento de um amparo do governo do governo estadual do governo federal e de todos nós de toda a população brasileira porque as cenas que nós vimos no centro de de Petrópolis e em toda cidade são cenas de verdadeiro de verdadeiro filme de terror e então eu quero aqui senhor presidente me solidarizar com aquela população dizer que realmente precisamos fazer um plano de atendimento não só nesse momento mas um estudo profundo porque eu acredito não sou engenheiro mas eu não acredito que nenhum projeto possa prever em seis horas de chuva e 250 milímetros de chuva torrenciais mas temos sim que dentro do possível com a tecnologia existente hoje fazemos investimentos e quero parabenizar o senhor presidente que o senhor como sempre na vanguarda se destacando como uma pessoa que tem um olhar social e com a economia que foi feita ao longo dos anos pelo nosso fundo da Assembleia Legislativa vamos socorrer através de uma medida do senhor aprovada por todos os deputados e deputadas 30 milhões de reais para atendermos emergencialmente aqueles irmãos de Petrópolis que se encontram em situação muito difícil quero deixar meu registro aqui minha solidariedade a todos os petropolitanos e parabenizar o governador do estado de Calde Castro o senhor por essa iniciativa aprovada por todos nós dos 30 milhões e dizer mandar um abraço muito fraterno e querido ao nosso ex-colega deputado estadual e hoje prefeito de Petrópolis Rubens Bom Tempo muito obrigado então não havendo mais quem queira presidente André presidente André Ciliano ainda dá para se inscrever deputado Alana por favor três minutos algum outro parlamentar que queira usar da palavra três minutos deputado Alana por favor seguida da Alana deputado Coronel Salema por favor Alana deputado Coronel Salema boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas que estão aí na casa que também estão acompanhando através da parte virtual é um dia muito triste deputado Alana deputado Alana deputado Alana aqui está chegando com dificuldade seu som congelou a imagem eu vou passar para o coronel deputado Alana está ruim está ruim está ruim o seu vídeo e o som deputado Alana deputado Alana eu vou passar para o coronel Salema em seguida volto para para a vossa excelência coronel Salema por favor Boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados deputadas todos que assistem a TV Alerte quero parabenizar realmente a postura do senhor como presidente da nossa casa legislativa o governador Cláudio Castro secretariado que de pronto compareceram lá correndo risco até nessa viagem noturna naquele tempo que estava lá mesmo assim os seus compareceram para verificar a situação presencial e já tomaram várias medidas a gente está vendo que hoje já se antecipou como sempre né e o apoio aqui de todos nós como secretária a secretaria também de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros os quartéis também estão abertos para receber donativos né a Leste também está fazendo esse papel em 2015 quando Mariana também sofreu essa mesma tragédia em parte da região serrana nós fizemos uma campanha lá em Terói foram quase 20 toneladas de donativos conseguimos distribuir para essas cidades então agora as portas dos aquartelamentos aí da Polícia Militar do próprio Bombeiros a nossa LERJ e vários órgãos nas secretarias estaduais também estão recebendo né água mineral mantimentos roupas agasalhos materiais de higiene pessoal e de limpeza então a gente sabe que o povo carioca é muito solidário e nessas horas a gente tem que se fechar mesmo e colaborar com aqueles que perderam tudo nesse momento e a gente está acompanhando passo a passo aí da equipe de salvamento torcendo para que a gente consiga resgatar ainda várias pessoas aí que estão nos escombros torcendo pela vida de cada um então dessa forma a gente também presta nossa solidariedade para a população de Petrópolis acho que as instituições estão se desdobrando viu que o governo do estado empenhou toda a sua secretaria levando materiais para lá e pessoal técnico para fazer as buscas e a gente está cada um dando a sua colaboração acho que é importante nessa hora a gente prestar nossa solidariedade também não só como deputado mas também como cidadão carioca e a gente torce que a população mais uma vez faça esse apoio maciço para as pessoas que precisam então os batalhões da polícia militar o corpo de bombeiros estão recebendo os donativos depois a gente vai ter recursos para levar também para lá a gente vai ter o transporte e a gente agradece mais uma vez a sua vanguarda nessa liberação desse recurso que nós todos ajudamos a economizar ao longo dos anos o senhor está de parabéns o governo do estado também se empenhando e cada um dando a nossa colaboração nesse momento de sofrimento que ninguém está livre de passar então esse momento agora a população de Petrópolis está precisando e nós estamos fazendo nosso papel e assim que seja também para toda a população do Rio de Janeiro que possa também prestar na sua solidariedade com aquilo que tem dentro das suas casas qualquer material é bem-vindo entregue em qualquer lugar se não puder trazer busque um contato que a gente manda buscar mas o importante é a gente fazer esse nosso papel de doar agora que nós temos aí quem puder também adquirir materiais também que leve para lá e a gente vai dar um jeito de levar para as pessoas então obrigado presidente parabéns mais uma vez pela sua atitude de vanguarda e o pobre Petrópolis vai ser amparado por todos nós deputada Alana por favor para concluir para iniciar na realidade presidente boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas que estão aí no plenário que também estão nos assistindo e acompanhando através do virtual quero me solidarizar com Petrópolis com o que aconteceu foi um dia muito triste quando recebemos e vimos aquelas imagens onde tinha um estrago gigantesco na cidade onde pessoas estavam morrendo uma destruição em massa mas hoje presidente eu quero parabenizar o senhor pela sua ação por hoje essa casa está se unindo para disponibilizar através da alerja esses 30 milhões que eu sei que vai ser muito aproveitado pelo nosso ET então nosso amigo Rubens Bontempo que agora está como prefeito no município e dizer que nesse momento é exatamente isso a população ela precisa de todos nós quero parabenizar o governo do estado que disponibilizou seus secretariados estão todos lá arduamente prestativos para atender uma população que está sedenta e pedindo socorro eu acho que essa é a nossa missão essa é a nossa função e nesse momento estarmos unidos para ajudar da melhor e da maneira mais positiva possível sei também que tanto eu como diversos parlamentares estamos unidos e imbuídos em conseguir colaborações doações ajudas e precisamos fazer isso queria pedir através de todos que estão também estão assistindo a TV Alerje que possam ir parabenizar a nossa polícia militar o nosso corpo de bombeiro que estão são homens e mulheres que estão sempre prontos a ajudar e atender em todos os anseios da população me solidarizo com o que aconteceu na cidade meus sentimentos para todas aquelas vidas que foram ceifadas nesse momento tão sensível de dor e que não tem como nesse momento se sentir e se colocar no lugar do próximo presidente não tem como é uma situação que é uma calamidade da natureza não podemos prever mas que ninguém está livre disso então se colocar no lugar do outro do próximo é um momento fundamental mas dizer que eu estou orgulhosa do dia de hoje de ver um parlamento imbuído em ajudar Petrópolis assim como nós nos unimos também quando o assunto foi em relação a pandemia do covid parabéns ao parlamento que continuemos assim com essa finalidade de ajudar a população e Petrópolis pode contar com o nosso apoio obrigado presidente obrigado Alana obrigado Alana senhores parlamentares então já está no grupo o projeto de lei nós já rodamos um diário oficial vai ser uma sessão extraordinária na verdade duas sessões extraordinárias tinha uma questão em relação ao supera porque nós estamos tendendo o supera em caso de calamidades em caso de desastres naturais para que a gente possa fazer o programa concomitante isto é poder pagá-lo como lá no caso de Petrópolis tem lá um benefício de 70 reais por família então a ideia é que a gente possa estender essa ajuda do supera então nós fizemos já algumas consultas aqui dentro da legislação apesar de ser um ano eleitoral mas no caso de calamidade pública está sanado parágrafo 10 artigo 73 da lei 9.504 de 97 mas mesmo assim nós vamos também ter um entendimento como doutor Luciano Matos o procurador geral de justiça antes de nós iniciarmos o pagamento já conversei com o governador mas nós vamos consultar o ministério público porque nós estamos baseado na lei que trata de crimes eleitorais parágrafo 10 décimo artigo 73 da lei 9.504 de 97 então vou dar por encerrada a reunião de líderes então com autorização dos líderes dos senhores parlamentares vamos trazer a pauta ainda hoje tentando da forma final e votarmos hoje ainda ok está encerrado o colégio de líderes